Agora são cinco e meia, cinco e vinte e pouco, né? Não esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal, ativar o sininho, todas. São vários asteroides indo em direção ao Peru, mas como aqui nós estamos no hemisfério sul, a gente está pegando alguma coisa, mas é pouca coisa, né? E tem ficado nublado praticamente desde o começo do ano, muito tempo nublado. Depois eu estou conseguindo pegar o céu bem limpinho, né? Fez sol, o céu ficou claro. Mas quem está no hemisfério norte consegue pegar muito mais coisa. Mas estamos aí na expectativa. Lutando. Quarentena, né? As crianças estão ficando em casa e hoje é domingo. Mas estamos aí, tudo é possível, estamos na expectativa aí de entender um pouquinho mais, né? São muitos asteroides em volta da Terra, estão chegando, começando a chegar, sendo que... é próxima, não é próxima, não é próxima assim... é próxima assim... uma proximidade boa... da distância boa... tipo... trinta vezes a distância da Terra como... da Lua... e fragmentos diversos podem adentrar no sistema solar... ainda... e estamos... ansiosos e temerosos, né? porque pode acontecer, mas Deus é tão bom, Ele pode guardar durante muito tempo e vai guardar mais ainda... mais tempos ainda para o futuro... humanidade. né?! É... é uma coisa boa... e aí, gente... Obrigado.